Mas eles querem isso, eu estou dizendo, mas olha, é que o pessoal não está informado, mas desde os anos 50, 60, você tem, circula na esquerda, a teoria de que a criminalidade é um forte elemento revolucionário e de que deve ser incentivada. Isso aí está nas obras de Herbert Marcuse, meu Deus do céu, o cara diz isso. E essa putada toda que está no governo hoje foram todos formados nesta mentalidade. Você tem que incentivar a criminalidade, a putaria, as drogas, etc, etc. Porque no tempo de Karl Marx, Karl Marx dizia que a força revolucionária é o proletariado. Aos poucos eles foram mudando e falaram, não, a força revolucionária são os bandidos, as putas, os drogados. Então, isso é uma política deliberada de criar uma situação revolucionária. Agora, se o pessoal não entender que está sendo vítima de um plano, está certo? E achar apenas que são casos isolados ou que foram erros? Você nunca vai poder combater essa coisa? Eu sei, mas eu pessoalmente fui testemunha num caso de um policial militar que no Brasil não tirotei, matou um traficante. E daí a quadrilha jurou o cara de morte e o governo não oferecia a menor proteção para o cara. O cara fugiu para cá. É a política de criminalização da polícia e de legalização do crime. Legalização não só do crime e ostensivo, mas de toda e qualquer conduta antissocial. Veja o que estão fazendo com as crianças, estão incentivando as crianças a virarem bandidos mesmo, tá entendendo? Agora, quem não percebe que isso é uma política deliberada e criminosa? Ele continua tratando os autores, as pessoas que empreendem isso, o público continua tratando como se fossem governantes, pessoas respeitadas. Não pode fazer isso. Por exemplo, a dona Dilma que parou esse projeto de combate ao crime, ela sabe o que ela está fazendo. Ela deseja a disseminação do crime porque ela mesma é criminosa. Ela fez carreira com isso, pô. Vocês não entendem, não? São cegos. Então, ah, a dona Dilma, nossa presidente legítima, etc, etc, uma autoridade, nós temos que respeitar. Por que tem que respeitar, meu Deus do céu? Isso é tudo batedor de carteira. Enquanto vocês continuarem com essa timidez, essa coisa pusilânime de respeitar as autoridades, mesmo quando elas estão cometendo crime na sua cara. Você vê o Lula que goza da cara das pessoas, dizendo que não vai ser punido pelo Mensalão porque a justiça é lenta e quando terminar o processo ele já vai estar morto. O cara fala uma coisa dessa, é um criminoso confesso. As duas ou três, dois ou três discursos que ele fez, confessando as atividades do Foro de São Paulo, atividades, vamos dizer, de intervenção direta na política interna de outras nações, é caso suficiente para impeachment na mesma hora. Agora, tem pessoas que têm horror de perceber que a situação está anormal. A pessoa tem que acreditar que tudo está sempre normal. Quer dizer, tem lá um rinoceronte pôndo a piroca no seu cu, está certo? E você achando que a piroca está uma sensação estranha, mas está tudo normal. O que é isso, porra? Quer dizer, é o medo de ficar com medo. O medo de ver que a situação é temível. Quer dizer, é uma espécie de covardia elevada ao quadrado. O Brasil não sabe mais o que é uma pessoa culta porque não tem mais. Sumiu. Quer dizer, a alta cultura sumiu no Brasil. Eles acham que o Luiz Mota é culto, eles acham que a Dilma é culta. O Arnaldo Jabouro diz que a Dilma é culta, porra. É? Mas que culta? Eu já provei mil vezes, cada vez que tive um confronto com professor universitário, chefe de departamento, reitor. Provei que o cara é analfabeto. Acabei de provar isso no momento com relação a cara na vara de Toledo. É? Cara na vara de Toledo, quartinho de morar, essa gente toda, estou lá demonstrando. Estou falando, esses caras são absolutamente ineptos. São charlatãs em toda linha. Não estão qualificados para ser professor universitário de coisa nenhuma. Chegaram lá por proteção. Por apoio corporativo e partidário. Porque qualificação intelectual não tem nenhuma e eu provo que não tem. Estou provando isso desde o tempo que lancei o livro Invesci o Coletivo. E as pessoas ainda ficam com a síndrome de piu-piu. Ah, será que é? Será que não é? Porra, o cidadão comum, ele não pode ter uma arma em casa para defender sua família. Mas se ele for rico, ele pode ter um exército contratado. Quer dizer, é a elitização do direito à vida. Isso é a gente começar a observar. O direito à legítima defesa foi elitizado. Quer dizer, só rico tem. Agora, esse rico inclui os deputados todos. Eu duvido, me apresento um deputado ou senador que não tem guarda-costas. Esses líderes de esquerda, eu vi, por exemplo, o Luiz Eduardo Greenhalgh, que tem escritório na frente da minha casa, tinha um segurança armado de metralhadora. Então, eles podem ter, o Lula pode ter, essa putada toda do PT pode ter, mas nós não podemos. Porque o plano de incentivar a criminalidade é muito anterior a tudo isso. Começa nos anos 50 e não começa no Brasil. Começa com a escola de Frankfurt, com o Herbert Marcuse, essa gente toda. Quer dizer, o pessoal da esquerda foi ganho para essa ideia muito antes de que a situação se apresentasse. Agora, depois, quando você começa, quando a coisa começa a virar realidade, aparecem os subprodutos da situação que a reforçam. Como, por exemplo, esse caso das empresas de segurança. Começa a aparecer um monte de empresas de segurança que tem interesse no crescimento da desgraça. E daí tudo, quando tem deputado, senador, cria lá a sua própria empresa de segurança. Então, vamos dizer, é uma situação, é uma anormalidade criada em cima de outra normalidade e assim, aí a coisa não para mais. Agora, esse pessoal de Forças Armadas está vendo tudo isso. Eles sabem de tudo isso, mas eles só pensam na sua aposentadoria. É só isso que eles querem. É o que eu disse, é o que virou no Brasil o lema nacional. Meu cu acima de tudo. Então, significa o seguinte, Santo Agostinho dizia que o amor ao próximo é a base da sociedade humana. Agora, se cada um só pensa em si, só pensa, não, tenho que preservar o meu cu e o resto que se foda, pronto, acabou a sociedade. E acabou a sociedade, você cria uma situação de anarquia onde quem vai ganhar? Os industriais da anarquia, os caras que são, o movimento revolucionário que vive disso. Você vê, o movimento revolucionário nunca conseguiu criar uma sociedade próspera. Você olha os países socialistas, estão todos na miséria. Então, eles não conseguem criar uma economia que funcione, mas eles conseguem destruir as economias e eles vivem disso, pô. Quanto mais anarquia, quanto mais destruição, mais poderosos eles se tornam. Quer dizer, vai fazer pelo menos 200 anos que o pessoal vive disso e tem gente que ainda não percebeu a constante. Ora, a inteligência humana foi feita para isso, para você perceber, distinguir o essencial do acessório, você perceber as constantes. Agora, se você é afetado de síndrome do Piu-Piu, meu filho, a coisa pode se repetir mil vezes na sua frente que você ainda está com dúvida. Quer dizer, a sua máquina mental está proibida de tirar conclusão. Não pode tirar conclusão de porra nenhuma, você tem que ser eternamente inconclusivo. Então, agora, enquanto isso, os seus adversários, os seus inimigos já tiraram conclusão há muito tempo e a conclusão, meu filho, vai ser no seu cu. Sempre.